E aí, tudo bem? A gente tá aqui para mais um bate-papo do Caldo de Cana. Hoje eu tô conversando com Sibeli Carvalho, cantora, compositora, flerta entre o raga, o reggae e o hip-hop. Tem rimas, tem muita mensagem e tem também militância por trás dessa música e por trás dessas letras. Sibeli Carvalho, conta pra mim, como é que é usar a palavra como arma? Eu acho que a missão que a gente vem realizar aqui nessa terra, eu acredito que todo mundo tem essa missão, ela perpassa na música, outras pessoas escrevem, outras pessoas desenham e eu acredito que a minha missão é justamente usar a palavra pra mudar um pouco ou convidar as pessoas a mudar a consciência, porque assim, eu não sou nenhum espelho pra ninguém, mas eu quero convidar as pessoas a evoluir junto comigo e a gente realizar um trabalho que possa ser feito com que a sociedade, ela mude um pouco, passe a respeitar as mulheres, passe a respeitar os homossexuais, os indígenas, enfim, as pessoas mais pobres. Então, eu acredito que, pra mim, assim, nesse momento da minha vida eu tô realizando essa missão, que é escrever, cantar, mostrar a cara e convidar as pessoas pra gritar junto comigo. O rap é ritmo e poesia. E a gente aqui é muito rico de ritmo. Tu começa flertando com reggae, toca percussão, como é que funciona a métrica desse teu ritmo? Quais são os elementos que montam esse teu ritmo pra você cantar em cima? Então, como eu amo a cultura jamaicana, o reggae, também amo o rap, eu não posso também deixar Pernambuco pra lá, né? Pernambuco que também amo. E comecei a minha vida musical no Maracatu, então, eu sempre busco, na essência da música, colocar uma coisa nordestina. Então, eu tenho rap com Forró Pé de Serra, eu tenho reggae com Maracatu Rural, vai vir outras influências também do Coco e outras músicas. Então, eu sempre gosto de unir essas três coisas que eu amo, né? E o meu trabalho, eu costumo dizer que somos um, então eu tô unindo essas três pra ser uma coisa só. Sibeli, como é pra você participar de um festival como o Preamp, que é focado em apresentar artistas novos? Você que já tem uma trajetória com outros trabalhos, fazendo backing vocal de outros artistas, tocando instrumentos com outras bandas, como é que você enxerga a importância de um festival como esse pra catapultar o seu trabalho solo? É maravilhoso demais o trabalho do Preamp, né? Porque aqui em Pernambuco a gente tem uma riqueza de artistas, né? A gente tem muitos artistas maravilhosos. E pra mim, né, particularmente, tá sendo uma porta incrível, né? Porque durante a minha vida musical, muitas vezes, eu pressionei essa visibilidade, né? Trabalhei um tempo com arte de rua, até me sustentei assim com arte de rua, que é uma vitrine natural, né? No ônibus, no metrô, na praça. Então, eu acredito que o Preamp, pra mim, foi justamente essa comemoração da vitrine, que é a rua, mas tá ali em cima do palco. A galera que acompanha o meu trabalho e outras pessoas assistindo, eu acho que é de extrema importância, faz com que a gente realmente acredite que a gente tá no caminho certo, né? Foram mais de 180 pessoas que se inscreveram, né? E aí, 10 foram escolhidas, né? E aí eu fiquei em segundo lugar. Isso aí dá um instiga pra gente, pra gente realmente continuar o trabalho. E aí tem vários outros anos do Preamp que vão contemplar todos os artistas, né, de qualidade aqui do Pernambuco. Então, é maravilhoso. Conta pra gente, subir ali naquele palco, no cais da Alfândega, num período pré-carnaval, tem uma força muito grande. Eu lembro de você, no show, recitando uma poesia nessa energia, nessa clima, nessa vibe do Islã das Minas, né? Tem um pouco de você sentir o impacto do público pra você criar uma métrica dessa, uma poesia dessa ali ao vivo? É, aquela poesia que eu recitei lá, ela foi fruto de uma transmutação de algo negativo e positivo, né? Que eu passei, né, vários artistas, a gente da cultura popular passa por muita coisa, né? E aí, o fascismo, né, querendo derrubar a gente. Então, eu transmutei uma coisa negativa que aconteceu, em positivo, e também não deixei passar, né? Porque a gente tá lá em cima do palco, não é só mostrar a musicalidade, fazer a galera dançar, mas também chega um momento que a gente precisa falar, né? Eu acredito muito na poesia, né? Acredito muito na música, enfim. A música, ela traz, né, essa coisa da gente refletir, é uma coisa mais sutil, a poesia, ela é mais direta. Então, pra essa situação, eu achei necessário realmente recitar. E é importante unir essas duas coisas, esses dois elementos, música, poesia, teatro, porque unindo a força de cada uma vai fazer com que realmente a mensagem seja passada. Na vida cotidiana, ser mulher é muito difícil. Na música, eu acho que é outro grande desafio. Como é que é você, mulher, na música? É um constante desafio, né? Porque a gente que é mulher, quando a gente tá fazendo música, geralmente as pessoas querem colocar a gente nessa vitrine, colocar a gente nesse molde de como a gente deve se comportar, ou colocar a gente em evidência demais. Eu acho que assim, o que tem que ser evidência é o trabalho, é a música, né? Claro que a gente quer realmente ficar, aparecer bonita, porque a vaidade tá aí não só na mulher, no homem, na mulher, mas eu acho que o foco não é esse, o foco é a mensagem. E aí eu trago na minha música justamente a mensagem sobre o feminismo e também mensagem sobre outras coisas, pra não ficar aquela coisa estipulada de que uma mulher que canta rap, ela tem que sempre falar de feminismo. É importante falar, mas também eu busco falar de outras coisas que homens também falam, pra que a gente chegue nessa igualdade, né? Que a gente realmente consiga superar isso e que a gente siga, e aí cada um vai fazer o trabalho que realmente acredita de coração. Tu enxerga que dentro de todas essas lutas, essas bandeiras diversas do movimento negro, LGBT, feministas, enfim, o respeito seria a bandeira geral? Exatamente. O respeito, né? A igualdade de gênero e de cor de pele e de classe social, né? Eu acredito que uma sociedade justa, uma sociedade de fato, que a gente vai ter paz só quando a gente tiver igualdade social, né? As pessoas possam ter as mesmas oportunidades. Parece até uma utopia, mas a gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar, a gente entra no sistema, e aí aceita o sistema e vida que segue. E é corrompido pelo sistema, né? E essa aí é Sibeli Carvalho falando pra gente as suas principais referências que influenciam o seu trabalho. Você continua sintonizado com a gente por aí, pela internet ou então pela televisão. Daqui a pouco aparece mais um Caldo de Cana trazendo o melhor da música pernambucana pra você. com a gente